Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Quando o assunto são as finanças, todo cuidado é pouco, certo? Ajustar estratégias, desenvolver soluções, captar créditos na praça, são momentos importantes que se tivesse uma assessoria especializada, seria bom, né? Pois é, a gente vai conhecer agora uma startup que surgiu no ano passado exatamente com esse objetivo, o de prestar serviço de assessoria financeira a produtores rurais e agroindústrias. Quem conversa com a gente agora é a Claudine Pinheiro Machado, que é CEO da Pinheiro Machado Boutique Financeira. Claudine, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Daniela, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente poder contar aí para todo mundo como é que é esse serviço da assessoria financeira. Sim, eu estou bastante curiosa, inclusive, eu quero começar conversando com você. Do começo, quero saber primeiro como é que surgiu a ideia de montar a empresa, quais as necessidades que vocês sentiam no mercado para poder montar? Como é que surgiu? Na nossa família nós temos um escritório de advocacia e começaram a surgir demandas no escritório de investidores estrangeiros, que a gente atende muito a área internacional e eles estavam muito interessados no agronegócio brasileiro e eles queriam investir aqui e estavam buscando essa assessoria. Então, quando nós fomos fazer essa conexão com o investimento aqui, com o produtor rural ou com a agroindústria, nós identificamos que havia uma necessidade de prestar assessoria para esse produtor, para esse empresário rural também, porque muitas vezes toda a documentação que tem que ser preparada, a empresa tem que estar auditada ou a gente precisa adaptar a contabilidade para padrões internacionais. Então, nós começamos a perceber que existiu uma grande demanda por um serviço muito mais de assessoria financeira do que em termos de assessoria jurídica. Então, foi aí que surgiu a ideia que a gente tomou a decisão de abrir assessoria financeira para auxiliar as duas pontas, conectar o produtor daqui do Brasil com o investidor estrangeiro, que é um dos serviços que nós prestamos na assessoria financeira. Foi assim que surgiu a ideia. A gente foi comentar bastante sobre esse capital estrangeiro já já. Primeiro, eu quero saber uma outra questão também. É uma startup familiar, né? Seu sobrenome é Pinheiro Machado. Mas quem são os Pinheiro Machado? Quem faz parte dessa empresa familiar? Quem da família? Sim, especialmente eu e o meu esposo. Na assessoria financeira, nós dois. Vocês são da onde? Eu sou de Porto Alegre e ele daqui de Curitiba. Bacana. E a empresa de vocês também é chamada de boutique financeira, né? É um termo bastante interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo também. Isso. Por que nós chamamos de boutique? Porque nós precisamos de uma assessoria financeira especializada. E aí, nesse caso, nós estamos especializados no agronegócio e em projetos de energia também. Mas qual que é a grande diferença? Nós temos um serviço que a gente chama de um serviço transacional, que é aquele que é prestado por grandes bancos, né? E um serviço relacional, que seria o serviço da assessoria financeira. Na verdade, esse serviço que a assessoria financeira presta é um conceito, e é nisso que a gente está inovando, é um conceito bastante conhecido nos mercados europeus e norte-americanos. Mais anglo-saxão. Mas é um conceito bastante conhecido, no qual a assessoria financeira, ela está baseada no relacionamento com os clientes. Enquanto que um grande banco, o que ele opera? Ele opera as transações no volume, mas são as transações pontuais nesse sentido. Então, digamos assim, qual que é a diferença para quem busca o serviço? A diferença é que a boutique financeira, essa assessoria financeira especializada, ela vai auxiliar o produtor, o empresário rural, de uma forma muito próxima do negócio dele. no sentido de buscar os melhores produtos que vão atender melhor a necessidade dele. Tentar entender qual que é a necessidade de investimento daquele momento, ou se ele está, digamos assim, com recursos, se ele está capitalizado, ele está com recursos sobrando, e ele está querendo buscar uma parceria, nós vamos auxiliar-lo nisso. Agora, se no caso for uma busca por financiamento, qual que é a grande diferença? Numa boutique financeira, numa assessoria financeira especializada, nós vamos conversar primeiro com o tomador de recursos, com o empresário rural, e vamos entender qual é o momento da empresa e qual será a melhor estratégia de financiamento a ser buscado. Inclusive, em termos de longo prazo, quais são os objetivos dele, para tentar atender da melhor forma possível. Já numa relação com um grande banco, que é o que a gente chama de relação transacional, quando o produtor chega, ele tem as linhas de crédito prontas. Então, ele vai atender ou não ao que foi pedido, e são aquelas as opções. Ele não vai ter essa identificação, essa relação que ele pode ter, tão próxima, e uma relação de confiança, que isso é bem importante, que é essa confiança que faz com que a assessoria financeira ligue muito bem as duas pontas. Quem está querendo investir e quem está buscando o recurso, quem está tomando o recurso. Até a própria análise de crédito, né, Claudine, que às vezes pode demorar bastante quando o produtor rural vai acessar as linhas de crédito de um banco, por exemplo. Vocês facilitam esse caminhar também do produtor rural, com essas facilidades, estudando de forma personalizada cada caso, certo? Exatamente. Esse é um ganho, é um ponto bem importante, porque o contato é direto, é rápido. O contato é com quem está no controle da assessoria financeira. Então, o contato que o investidor externo está fazendo, digamos assim, se for o caso, é conosco. E o contato que o produtor rural vai ter é conosco também. E eu acho que também, além do tempo, porque, por exemplo, quando a gente tem uma linha de crédito pronta, uma solução já pronta, ela tem todo um caminho a seguir, a cumprir, digamos assim, e a gente sabe que isso pode atrapalhar bastante se demorar. Especialmente quando nós estamos falando de agronegócios, negócios, porque o tempo que o produtor necessita do recurso, muitas vezes não fecha com o tempo que vai levar essa análise de crédito. Ao passo que, dentro da assessoria financeira, a gente já vai saber, porque a gente está com um contato próximo com o empresário rural, a gente já vai saber de antemão qual é o tempo que ele precisa. Não adianta o recurso chegar depois. Muitas vezes a gente precisa antecipar isso, antecipar essa busca. Só que nesse contato mais próximo, mais relacional com o produtor, nós conseguimos trabalhar muito melhor com esse tempo. Porque a gente não tem tantas etapas, não precisa passar por aprovação de tantas pessoas, mas nesse sentido. E também, se nós estivermos falando em captação de recursos via mercado financeiro, nós temos um tempo consideravelmente rápido para buscar os recursos. E se for, digamos assim, um financiamento internacional, também pode ser muito rápido. Dependendo se a gente conseguir atender tudo rápido, um financiamento internacional pode chegar em menos de 30 dias. Perfeito. Falando um pouco agora dos pequenos produtores rurais, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande ali em gerir as finanças, em organizar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Isso é um problema no Brasil inteiro. A gente já falou muito isso aqui no nosso canal. É claro que a gente, quando fala em finanças, muita gente também fica com medo de gastar o dinheiro que tem, até com a própria assessoria, que a gente está percebendo agora que é muito importante. uma vez que o cobertor está curto para muita gente. Como é que vocês conseguem explicar essa necessidade de uma orientação financeira, que no final as contas vão ficar melhores, por exemplo? Nesse sentido, o que a gente precisa ter acesso? A gente vai avaliar caso a caso. Essa aqui é a realidade do serviço que nós prestamos. Então, nesse momento que a gente consegue ter acesso às necessidades de cada produtor, a gente consegue identificar se realmente precisa, por exemplo, buscar um financiamento, ou se muitas vezes a gente ajudar na busca de um software, poderia resolver uma série de problemas. Então, digamos assim, a gente pode auxiliar numa análise simples de viabilidade econômica e financeira, que consegue cobrir tanto o serviço de buscar uma assessoria, com a economia que vai ser feita, digamos assim, reduzindo os custos, digamos assim, o desperdício por falta de gestão financeira, ou por estar pagando juros muito altos nesse sentido. Ou está com sobregarantias em algum tipo de financiamento, nisso também a gente pode auxiliar. Claudine, diante dos clientes que vocês atendem, eu quero saber o seguinte, quais são as principais orientações que vocês têm dado para os clientes? Onde estão os maiores gargalos entre os produtores rurais? No momento, o maior gargalo está em buscar financiamento. Porque, apesar do agro estar pujante, ser o mais pujante no momento, nós temos uma limitação de recursos que vem de crédito oficial. Então, a maior dificuldade no momento é o produtor entender que tem que estar preparado para não ter este crédito. porque o recurso é limitado e o número de projetos e a necessidade dos produtores em buscar esses recursos são ilimitados, praticamente, se a gente tentar exagerar, digamos assim. Mas são muito maiores do que o recurso que tem disponível. Então, aquele financiamento que o produtor rural está acostumado a buscar no banco pode ser que não tenha mais. Por quê? Porque acabou. Nós estamos num momento em que os recursos do governo estão muito limitados. Nós estamos no meio de uma pandemia. A gente sabe que os recursos estão sendo gastos em outras áreas. E a gente não sabe como vai ser o próximo ano. Então, é nesse sentido que o produtor está, digamos assim, a maior dificuldade no momento é preparar a cabeça, digamos assim, que, olha, pode ser que aquele recurso que eu estou acostumado a buscar todos os anos, que eu estou acostumada a pegar na mesma agência, pode ser que no ano que vem eu não consiga. Pode ser que na próxima safra eu não consiga. Por quê? Porque há uma limitação de recursos. Não porque o produtor não pagou, não porque o produtor não atendeu aos requisitos, mas porque simplesmente não há o recurso. Nesse sentido, é que está na hora de começar a se preparar para olhar as outras alternativas de acesso a financiamento e crédito, que é o que a gente está tendo mais trabalho, digamos assim, para mostrar essas outras alternativas, que seria mercado financeiro, financiamento externo ou formação de parcerias. é muito importante isso que você falou com relação a essas alternativas. Eu acredito que você já esteja sentindo aí o movimento dessa falta de crédito no mercado, alguns produtores rurais já preocupados com essa situação que realmente daqui a pouco vai afetar todo mundo. Conta para a gente, Claudine, é aí que entram os investimentos e a tentativa de formar parcerias, por exemplo, internacionais, uma vez que até com a pandemia, a queda nos juros nos Estados Unidos, na Europa, diminuíram também? O que acontece? Nós temos um interesse muito grande do investidor estrangeiro no agronegócio brasileiro. Porque há uma... De uma forma bem simples, o que a gente poderia dizer? Nessa situação de pandemia que atinge o mundo todo, o que as pessoas, em dificuldades financeiras, vão deixar de consumir, por último? Alimentos. Então, nesse momento, quem é que sai fortalecido? Quem está produzindo bem? Então, nesse sentido, o investimento externo está interessado por quê? Porque o Brasil é um grande produtor. Então, há um interesse em colocar os recursos aqui porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro está fortalecido, é forte e está mais fortalecido ainda. Então, nesse sentido, é o grande atrativo para investidores, porque vai ter retorno. Já não se pode dizer isso em outros setores em que as pessoas estão restringindo o consumo. Mas o consumo de alimentos não vai diminuir. Então, nesse sentido, é o setor mais atrativo para investimento. Aldine, eu sei que é, e acredito que muita gente tem um pouco de medo dessa captação de créditos internacionais para comprar máquinas, equipamentos e até para ampliar a própria estrutura. Como é que é esse trabalho que vocês fazem, às vezes, de desmistificar essa questão e mostrar que não pode, tem que ter uma alternativa e também para não cair numa fria, por exemplo? Isso é muito importante, porque como nós temos essa experiência internacional, nós temos muitos contatos fora, nós já moramos fora há muito tempo. Então, nós temos, como assessoria financeira, nós temos parceiros no exterior que têm condições de fazer uma diligência para a gente. O que é isso? a gente fazer uma pesquisa e ver se, de repente, o contato que está sendo feito, ele é quente ou não. Porque, muitas vezes, pode ser uma empresa que não existe. Como é que se descobre isso daqui? Nós precisamos buscar as vias corretas para descobrir se não é uma enganação, um golpe. Então, nesse sentido, a gente tem toda a parceria já estruturada para fazer as diligências e conseguir se certificar que isso é um recurso que está dentro, está legalmente, como ele vai chegar, vai ser tudo feito de acordo com a legislação do nosso país e de onde o recurso estiver vindo. Mas isso é importante, porque a gente realmente precisa dessa expertise internacional para conseguir fazer esse tipo de avaliação e conseguir orientar o empresário brasileiro. Outra coisa importante também que passa tangenciando esse assunto é que, muitas vezes, a gente pode ter um movimento contrário. O empresário rural brasileiro ele está capitalizado e ele está querendo buscar um mercado fora. Então, nesse momento, com a assessoria financeira, ele vai ficar mais seguro, porque a partir do momento que a gente já está em contato, o que nós vamos tentar explicar? Primeiro, qual é identificar qual é o objetivo, principalmente ver quais são os objetivos no longo prazo, porque, muitas vezes, se é uma empresa que já está listada em bolsa, eles têm certas restrições que têm que ser cumpridas com relação a informar investidores e tudo. Uma outra situação completamente diferente é se é uma empresa familiar. Então, digamos assim, se duas empresas assim estão querendo expandir, estão querendo buscar mercado fora do Brasil, nós temos condições de auxiliar, só que vão ser conduções diferentes, porque as situações são completamente diferentes, os objetivos dessas empresas são diferentes. Então, nós vamos ter condições de auxiliar nessa busca. Pode ser uma parceria, pode ser uma aliança estratégica ou um mercado específico que essa empresa queira entrar e por que ela quer entrar nesse mercado, porque, muitas vezes, pode ser assim, às vezes é um sonho chegar num determinado mercado e, muitas vezes, nesse trabalho conjunto, mais detalhado, a gente consegue identificar que talvez aquele não seja o melhor mercado naquele momento ou para aquele produto. Então, nesse ponto, a gente pode auxiliar também, justamente porque a gente tem essa expertise internacional que nos permite fazer essa ajuda ao empresário rural. Claudine, conta para a gente como é que tem sido o retorno de quem já está usando a assessoria de vocês. tem sido um alento porque a gente já, digamos assim, tirou de fria umas três vezes os produtores que estavam tentando contato e esse contato era frio. A gente conseguiu descobrir lá fora que não ia funcionar. No caso, foi um caso de um contrato e nós identificamos que a empresa simplesmente não existia. Nossa, que perigo, Claudine. E isso é muito importante, vocês estarem sempre atentos, porque aquela questão de não cair numa fria aquela pessoa que vai contratar um serviço de repente vai tentar captar. E a gente vê muito essas questões na internet com vários setores da economia. Muita gente prometendo aí muito serviço, empréstimo de dinheiro, empresas financeiras e tudo mais, de repente vai, contrata e vê que não é nada daquilo que estava prometendo na propaganda. Isso. É por isso que é fundamental a gente fazer uma diligência lá fora. Porque aqui no Brasil a gente mais ou menos já está acostumado com quais as informações que nós temos que coletar e como fazer uma busca. claro que não uma diligência completa, mas nós temos minimamente uma ideia. Mas quando se trata do exterior, se a gente não conhece exatamente o lugar e como descobrir o que está dentro das leis locais ou não, fica muito difícil. Especialmente por isso, porque a internet abre uma possibilidade enorme para a busca, para a pesquisa e para o contato. Só que a gente precisa ter firmeza nesse contato. E é por isso que a assessoria financeira ela é muito baseada na confiança, que é aquilo que eu estava falando antes, que é a grande diferença que nós prestamos um serviço que ele está baseado na relação com os clientes, com ambas as partes, tanto o tomador do recurso quanto o investidor. Então, essa relação de confiança é que permite com que, bom, eu estou pretendendo investir lá fora, digamos assim, e eu sei que eu posso ir seguro, porque nós vamos buscar deixar bem claro tudo e não correr um risco de cair numa cilada, digamos assim. Outro ponto que eu acho que é importante além das questões internacionais é que quando a gente está falando de agronegócio é importante a gente ter a relação com o agro. Eu venho de família, apesar de ser de Porto Alegre, eu sempre fui todos os finais de semana para a família, como produtora rural, inclusive. Então, eu acho que essa proximidade do agro faz com que essa relação se estabeleça de uma forma mais fluida, mais fácil. porque muitas vezes uma pessoa que está somente no mercado financeiro e ela não tem o contato, o pé na terra, o pé no barro mesmo, com a propriedade rural, muitas vezes fica difícil de entender as especificidades de que o agronegócio necessita. Claudine, nosso tempo se esgotou, eu costumo dizer aqui no nosso programa que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar e eu não vi o tempo passar, eu tenho milhões de perguntas para te fazer, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero que você fale rapidamente só o contato para quem quiser contratar a assessoria de vocês, por favor. Tá bom, inclusive quem quiser mandar alguma pergunta para a gente pode mandar no e-mail, inclusive sobre mercado internacional, tranquilamente nós vamos responder. Pode ser no info info arroba pmfinance.com.br pmfinance.com.br Lini Pinheiro Machado, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, adorei, você é muito inteligente, adorei, adoro conversar com gente inteligente, obrigada, viu? Muito obrigada, prazer. E o nosso programa fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, audiência aqui no canal Agromais, e você pode assistir nossa programação também pelo seu celular, é só baixar o app Agromais, acompanhe a gente onde você estiver. E eu, fui! Música 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 Música